Começou a funcionar nesta quarta-feira no aeroporto de Brasília o sistema CNPq Expresso. A ideia é reduzir o tempo de liberação na alfândega de insumos e equipamentos importados destinados à pesquisa. Um selo e uma fita adesiva vão identificar e padronizar as cargas com material de pesquisa científica. A identificação será colocada na carga pelo exportador. Além da identificação da carga, um e-mail deve ser encaminhado a Infraero assim que a encomenda for despachada. A mensagem deve informar o número do voo, do container e a previsão da chegada da carga. O CNPq Expresso já está funcionando em três aeroportos, Galeão no Rio, Cumbica em São Paulo e Viracopos em Campinas. E até junho deste ano, outros sete aeroportos passarão a contar com o novo sistema. A atracação da carga é imediata e logo depois que a Infraero faz o processo de atracação, imediatamente todos os processos subsequentes são agilizados por Anvisa, por Receita Federal e por Vigiagro. O sistema CNPq Expresso, que dá tratamento diferenciado aos materiais de pesquisa, é uma antiga reivindicação da comunidade científica brasileira. Isso certamente vai trazer uma boa ação para a comunidade científica, para acelerar essa chegada de equipamentos e principalmente reagentes químicos. Dentro do novo processo, a Universidade de São Paulo desenvolveu um sistema de informação, um tipo passo a passo, para importar com segurança esse tipo de carga isenta de impostos. Aliado a esse CNPq Expresso, foi criado um outro sistema. Qual que é a vantagem dele e o que foi criado para que isso seja ajustado a esse programa? É um sistema tutorial, denominado Tutorial Importação para Pesquisa, que visa apoiar os pesquisadores e as instituições que realizam pesquisas, importações para pesquisa, disponibilizando tanto conhecimento quanto informações relacionadas a formulários, há links onde eles podem buscar informações específicas de um determinado assunto. E a gente está fazendo uma nova versão, melhorando ele para incorporar novas funcionalidades, sempre tentando atender e esclarecer as pessoas que fazem importação para pesquisa.